Concurso PMTO, concurso Polícia Militar do Tocantins. Banca FGV foi a banca escolhida e aí já bateu o desespero, vou falar pra vocês. O que fazer agora, como se preparar, como começar a estudar já pra FGV. Eu quero começar hoje, Queiroz, me ensina como estudar pra esse concurso. Vou fazer isso agora. O que estudar pra esse concurso com a mudança de banca e quais os requisitos. Lembrando, todo esse material vai estar de forma gratuita no nosso grupo de WhatsApp. Link na descrição, no comentário fixado. Sem mais delongas, galera, eu já vou direto pra o vídeo aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui pra vocês, edital verticalizado. Vamos lá. Vai começar aqui agora. Eu tenho aqui o edital verticalizado. O link tá na descrição. Com todas as matérias do edital antigo. Ah, Queiroz, você tá muito atrasado porque a banca mudou. Aí eu pergunto a tu. Eu aposto com você, qualquer um concurseiro aqui. A banca mudou. Mas de 40% a 50% da próxima prova vai ser interpretação de texto. Queiroz, como é que eu faço pra estudar interpretação de texto pela banca FGV? Simples, meu amigo. Você vai fazer isso aqui que eu vou mostrar agora pra você. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai na tua plataforma de questões. Aí eu não ganho nada desses caras aqui. Você vai na tua plataforma de questões. Certo? Isso aqui é o tópico do vídeo. O que fazer agora? Certo? Mudou a banca. Eu quero sair na frente dos meus concorrentes. Tal. Ó. Todo concurso, 50% da prova ou 40% da prova é interpretação de texto. Então você vai ver aqui, português. Certo? Isso aqui, não adianta você assistir vídeo aula não. Pra aprender interpretação de texto não. Você vai ter que praticar. Certo? Compreensão. Lembrando que a gente já dá o filtro gratuito. Gratuito. FGV. Pronto. Botei nível médio FGV. É esse cenário aqui que tu vai encontrar. É esse tipo de questões de interpretação de texto. Queiroz, mas isso aqui é de técnico judiciário. É esse cenário aqui que você vai enfrentar. Da banca FGV. A parte de direito é mais específica. Porque a parte de direito eles gostam de dar exemplos hipotéticos em algumas questões. Então, por mais simples que seja a lei seca lá, eles gostam de dar exemplo hipotético. Vou mostrar aqui pra vocês no próximo. Mas vamos voltar aqui pra português. Certo? Galera, tu praticando muito isso aqui. O que é que tu vai ganhar? Tua mente, teu cérebro vai aprender a fazer questões. É diferente de tu nunca fazer questões ou fazer poucas questões. É diferente do cara que faz 5 mil questões. Ele vai chegar na prova e ele vai ter mais facilidade. Que é um cara que treinou mais. Certo? Não vai nessa onda de cursinho por aí que não quer que tu faça muitas questões, não. Lembrando pra vocês que o estudo por questões está sendo demonizado por muito vendedor de cursinho. Eu vendo o curso completo. Inclusive, o link está na descrição pra PMTO. Vou mostrar aqui pra vocês as nossas apostilas da PMTO. Certo? Eu vendo o curso completo. Mas eu digo pra vocês. Não existe nada mais poderoso que a prática. Certo? Estudo por questões não é teoria zero. Então, galera. Tipologia textual vai cair. Ortografia vai cair. Coesão e corrença vai cair. Isso aqui. Sinal indicativo de crase vai cair. Concordância verbal nominal vai cair. Ou seja, você não perde nada. Coloca aqui embaixo. Escreve aí. Faz o raio X. Que aí eu posso fazer o raio X. Se tiver muitos comentários, eu vou fazer o raio X da FGV. Tá certo? Aqui, galera. História do Tocantins. Movimento separatista. Criação do Estado. Isso aqui não vai mudar. Certo? Normas relativas à PMTO. Tocantins. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona a nossa apostila da CFP Concursos. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona a nossa apostila. Aqui, ó. Essa aqui é a apostila de normas. Certo? Lógico que ela vem com outra capa. Mas no nosso PDF você clica e já vai direto pra as leis. Então, tudo grifado. Tudo sinalizado pra vocês. Certo? Bem orientado. E a gente já coloca questões próprias nossas. Pra você estar praticando aí. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma das competências... Não corresponde a uma das competências atribuídas à Polícia Militar do Estado de Tocantins. Tudo bem esquematizado aqui pra vocês, ó. Atenção. Definição de atividade e meio. A gente coloca aqui, né. Artigo 5. As unidades administrativas e direção realizam o comando, planejamento e administração da corporação. Aí vem mais questões da CFP Concurso pra vocês. A gente elaborou material. Quem compra nosso material não se arrepende. Certo? Então, essas normas aqui, essas leis... Lembrando que esse material também tem a parte dele gratuita pra vocês. Entra no grupo e cobre lá. Essa parte gratuita aqui pra vocês. A legislação que rege a estuda da Polícia Militar do Tocantins visa esclarecer o papel e a importância dos comandos de policiamento dentro da corporação. Planejamento, supervisão, coordenação e controle. Tudo bem esquematizado pra vocês. Certo? Mas vamos voltar aqui para o edital verticalizado. Voltar aqui para o edital verticalizado. Então, muitas coisas que vocês estudaram, vocês não vão perder, galera. Não vão perder. Muitos alunos desesperados. Então, aqui, ó. Queiroz vai mudar muito. Direito constitucional vai cair. Vai cair, porra. Direito constitucional. Não vai mudar. Então, eu tenho aqui princípios fundamentais. O que é que eu vou fazer? Agora, já estudei princípios fundamentais. Abri aqui pra vocês a nossa apostilha de princípios fundamentais. De direito constitucional. Direito constitucional PM Tocantins. Mostrar aqui pra vocês. Lógico que a capa não é essa. Esse é o material bruto que eu tenho aqui pra vocês. Clicou aqui, ó. Princípios fundamentais. Olha que coisa maravilhosa. Olha ali, princípios fundamentais aqui pra vocês. Certo? Tá aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Fundamento. A gente separou, né? Algumas coisas. Fundamento constitucional. Poder legislativo. Poder executivo. Poder judiciário. Depois a gente bota questões. Lógico que a gente vai... É... Aqui, ó. Independência nacional. Princípios pelos quais o país se orienta em suas relações internacionais. Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Igualdade nos estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Isso aqui, FGV, gosta de cobrar, viu? Queiroz, como eu devo estudar? Aí você vem aqui. Vou mostrar pra vocês como estudar aqui. Você vem aqui, ó. No QConcursos. Certo? Você vem aqui no QConcursos. Esse é um vídeo... É... É... Assim. Pra concurseiro raiz. Sem fluflu. Direito constitucional. Digital direito constitucional. Certo? Princípios fundamentais. Dá um trabalhozinho aqui. Fundamento da República. Aqui. Certo? Eu venho aqui nível médio. Nível médio. E FGV. Pronto. Eu fiz isso aqui. Eu já estou estudando pra próxima prova. Certo? Aí eu tenho aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, que ele sempre dá um exemplo hipotético. Lógico que eu já respondi essa questão algumas vezes, né? Então, João Paulo, policial penal do Estado da Bahia, participou do curso de aperfeiçoamento. Aquilo que eu disse pra vocês. Ele dá um caso hipotético, né? Especialista na área. Tratou de um determinado princípio que rege as relações da República Federativa do Brasil. Nesse cenário, considerando expositivos constitucionais, é correto afirmar que Mateus, em sua abordagem, tratou de construção da sociedade livre, do valor social do trabalho, solução pacífica dos conflitos. Tá lá. A FGV gosta de cobrar isso aí. Aqui também você já aprende nos comentários também, ó. República Federativa. Isso aqui você tem que decorar, né? E tá aqui, ó, solução pacífica dos conflitos. Tem gente que fala que não dá pra aprender por questões. Eu acho um absurdo, porque mesmo que você não soubesse disso aqui, você aprendeu muita coisa com essa questão aqui. E aqui no comentário, ó, tem o artigo 4º da Constituição com tudo pra você. É só memorizar isso aqui pra você sair disso aqui. Eu não entendo esses caras que criticam. E aí a gente também disponibiliza esse mnemônico aqui pra vocês. Tudo certinho. Então, pessoal, voltando aqui pra o edital verticalizado. Ah, Queiroz, eu quero esse edital verticalizado. É só entrar no grupo e baixar. Certo? Só entrar no grupo e baixar. Do mesmo jeito aqui, né? Então, do mesmo jeito você vai fazer pras outras matérias, galera. Aqui. Direito penal. Inflação penal. Vai cair. Elementos em espécie. Sujeito ativo. Passivo da inflação penal. Vai cair. Tipicidade de licitude. Vai cair. É só filtrar FGV. Entendeu? Noções de direitos humanos. História de direitos humanos. Tudo isso aqui, galera. É só filtrar e colocar. Queiroz, é a partir de hoje. Eu digo o que é que eu faria pra vocês. Vou ser bem sincero pra vocês. Enquanto não saia o edital. Eu pegaria esse edital antigo. E estudaria aqueles conceitos. Aqueles assuntos que eu vejo que a FGV cobra. Certo? O que mais cai. Digita aqui e faz o roxo que eu vou fazer. Se você quiser nosso material gratuito. Já dá pra estudar por ele. Se você quiser o material completo. Tá menos de 50 centavos por dia. Link na descrição. Você vai ter acesso a essa apostila aqui. Então, eu espero. Sim, vamos falar dos requisitos. Que eu esqueci de falar aqui pra vocês dos requisitos. Antes de encerrar aqui. 18 anos mínimo. 32 pra soldado. Eu acho que pra oficial 35 em qualquer área. 1,63m de altura sexo masculino. 1,60m sexo feminino. Certo? Esses são os requisitos. Oficial, se eu não me engano. Superior em qualquer área. 35 anos. E aqui, galera. Nível médio. Nível médio. Tá vendo? Nível médio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do meu formato de vídeo. Seja bem-vindo a esse canal aqui. Inscreva-se no canal. Deixe o like. Compartilhe o vídeo. E compre o nosso material. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.